Oi gente boa tarde eu vim fazer aqui um limpa-lumínio para vocês diferente do que a gente compra no supermercado né eu vou gente os ingredientes que eu vou colocar nesse limpa-lumínio vai ser 200 ml de limpa-lumínio é um vidro de detergente de vinagre tem que ser o detergente de vinagre tá gente para vocês fazerem se limpa-lumínio não tem que ir lá ela no comentário perguntar vovó eu posso colocar detergente não gente tem que ser detergente de vinagre tá 500 ml de detergente 3 colheres de bicarbonato e 3 colheres de sal tá gente aí 100 gramas de açúcar é 100 gramas de vinagre de álcool 3 litros de água 3 litros não gente 2 litros de água eu coloco para ferver depois de esfriar deixa ela só morninha tá se você não quiser fazer assim se você quiser colocar água mineral ou tiver água filtrada coloca água filtrada mas tem que ser morna tá e 50 ml de acetona gente e um tubo de pasta de 90 gramas e qualquer uma parte que vocês quiserem tá é tem que ser gel tá bom gente primeiramente eu vou colocar vamos começar a receita primeiramente eu vou colocar o gel a pasta todo dia aqui dentro tem que ser o tubo todinho viu gente tem que seja qualquer um pode ser o metol pode ser mas sendo gel esse é o limpa alumínio ele limpa alumínio ele limpa inox ele limpa prata tá ele limpa aquela aquelas panelas quem tiver aquelas panelas feito de de esqueci o nome agora gente tá o nome aqui de bronze aquelas cristalas aquelas panelas de bronze que você que a gente tem para fazer doce né que tem muita gente que tem eu sou louca para comprar uma daquela mas eu vou comprar e e panela de vidro vasilha de vidro janela de vidro vocês podem passar esse limpa alumínio que ele é muito bom tá então gente coloquei o gel aqui vou colocar o açúcar no gel vou colocar o céu e o bicarbonato e vou mexer aqui gente vou mexer olha ó tá vendo gente ó viu vou mexer bem mexer bem mexido então um cheiro tão grande que de pasta já desmanchei né agora a gente vou colocar um pouco de água morna a gente vai desmanchando essa pasta e esse creme dental em gel com açúcar e sal tá olha olha gente como tá lindo viu tá gente tá um cheiro tão grande de menta que pense vamos mexer aqui vamos mexer gente olha aqui gente ó tem que desmanchar o açúcar o bicarbonato e o sal bem desmanchado tá gente agora vamos colocar o resto da água todinho tá olha gente tá um cheiro muito bom vou colocar o limpa alumínio gente aos poucos tá aos pouquinhos vai mexendo vai mexendo limpa alumínio tá gente desculpa que derramou aqui um pouquinho tudo que vocês colocarem você não tem que mexer mexer bem tá olha gente dá um espumada mas é assim mesmo é a reação esse limpa alumínio é diferente limpa alumínio da vovó gente ele é inédito a gente a roupa só fazer as coisas inédito né gente vamos colocar o vinagre ó cml de vinagre tá gente ele não falha tá vou logo dizendo pra vocês que essa solução é muito bom e vamos mexer vamos mexer vamos mexer vamos mexer aqui gente agora vou colocar os 500 ml de detergente de vinagre tá gente ele não talha tá vou logo dizendo pra vocês que essa solução aqui ele não talha tá bom não talha tá com espuma assim mas vai abaixar a espuma tá gente vamos mexer aqui vamos mexer olha gente esse detergente esse detergente não gente esse limpa alumínio é tão fácil de você fazer e eu vou colocar um litro de água fria aqui tá é um dois litros de água morna e dois e um litro de água em temperatura ambiente tá gente ele é muito bom gente agora vou colocar a cetona tá a cetona gente ela a limpa muito alumínio ajuda a limpar alumínio inox tá ela ela dá ela ajuda ela dá um brilho muito bom mas nos nos inox nos alumínio tá e ela é muito boa gente dá um cheiro um cheiro vamos mexer aqui vamos mexer olha gente eu preciso dizer pra vocês olha o morno é mais pra quente de que pra frio tá mas primeiro você deixa ferver a água se tiver algo fritada colocar água fritada agora a gente vou colocar um litro de água fria tá bom o total de água é 3 litros dois morno e um frio tá aí gente meu limpo alumínio e eu vou mostrar pra vocês a consistência dele não é pra ele engrossar é pra ele ser o limpo alumínio mesmo igual o limpo alumínio solução só que é diferente tá aí gente olha tá vendo ó gente tá um cheiro e é rápido a gente faz solução rápido esse limpo alumínio rápido gente ele tá um cheiro tão grande tão grande mesmo que você só vocês fazendo mesmo olha ó tá aqui ó ó olha a cor não 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 precisa colocar corante tá aqui o limpo alumínio da vovó limpo alumínio diferente da vovó ele é diferente mesmo né gente então quando abaixar espuma eu volto com vocês mostrando pra vocês a consistência dele e fazendo o teste do limpo alumínio e do inox tá aí de vidro tá bom já volto com vocês é Tag Mras já volto com vocês é minutivo vabi olha aqui meu um limpo alumínio limpo alumínio diferente da vovó olha a cor ó tá vendo gente tá cheiroso tá um cheiro gente e ele é assim limpinho ó trouxe pra vocês verem o limpo alumínio tá enquanto isso gente olha e ó olha a espessura dele Viu? Ó Gente, eu trouxe pra vocês ele Tá um cheiro Tá aqui o limpa-luminho, eu trouxe pra vocês Limpa-luminho diferente da vovó Enquanto isso, gente, vocês vão se inscrever no meu canal Deixem um likezinho Comente, compartilhe E vamos fazer o teste ali na cozinha, gente? Gente, vamos fazer o teste aqui do limpa-luminho? Ó Olha a cor dessa vasilha, ó Não tem brilho, ó Essa aqui é a vasilha que eu sempre fervo a água Pra botar no sabão em líquido, ó E fica a marca da água, ó Vamos arear ela? Olha um pouquinho Ó Buxa limpa, bom brilho limpo, ó Vamos colocar o limpa-luminho, ó Vamos arear Ele limpa-luminho, limpa inox Limpa-bronze Limpa-prata Vidro Cerâmica Tá, gente? Esse é o limpa-luminho Diferente da vovó Lógico, vou arear só um lado aqui Pra deixar o outro lado pra vocês verem, tá? Parei dentro Porque eu não conseguiria muito Começa a doer meu frio Minhas cores Ó, gente Ó o limpa-luminho Olha o antes E o depois Olha dentro Tá, vamos achar, né, gente? Olha Olha o brilho dela Viu? Tá aí Vou arear um pouquinho O copo de Inox, tá? Que eu mandei a minha filha deixar isso aqui pra me arear Ele não tem brilho, gente, olha Tá morto o brilho dele É rapidinho aqui Eu não vou arear a panela de bronze Porque eu não tenho, gente Eu não tenho bronze Ó, eu nem passei nem com o poço Olha o brilho do copo Tá vendo? Ó Olha aí, ó Viu, gente? Ó Olha aí, ó Esse é o brilho do inox, ó Tá vendo? Agora Aí perto do reflexo da luz Tá aí, ó E eu vou lavar o vidrinho Que tava pronto Ó Ó, gente Olha a espuma dele Também Ó, eu fiz o teste Fiz o teste Do vidro Alumínio Inox, vidro e alumínio Tá aqui, gente, ó Ó O antes E depois Viu? Tá aí, ó Esse é o resultado do meu Com alumínio, gente Tá aí Você viu que tá manchado Olha, tá linda, maravilhosa É mais o resultado do meu Limpa-alumínio Vamos ali ler o versículo Gente, eu vou ler o Salmo aqui 92 Bom é render graças ao Senhor E cantar louvores ao teu nome O Altíssimo Esse é o versículo Salmo 92, gente Pra vocês meditarem Gente, tá aqui, ó Olha, se Baixar um pouquinho de pozinho aqui No fundo da garrafa Não vão se espadar Não vão dizer que não deu certo É só É o creme dental Mas é difícil ele abaixar Mas se ele abaixar Não se preocupe, não Porque O creme dental É só balançar ele Pra usar, tá bom? Então, gente Ele tá aqui, ó Como é linda a cor dele, ó Então, gente Se inscrevam no meu canal Deixem um likezinho Comente, tá? Compatilhe E Ajude o canal da vovó a crescer, gente Se inscreva lá Peste lá no sininho Pra você receber toda a notificação Da minha receita Beijo e fui!